Bom, esse é o segundo vídeo, eu mostrei como a colher nas madeiras, estava muito torta, aqui é o pé, aqui ó, agora eu estou lichando, fiz alguns com isso aqui ó, fiz aqui, aqui tem dois já prontos, já foi lichado, as tábuas estão ali, em cima da mesinha, falta ainda um, que está no chão, agora eu vou tentar lichar aí, lábio, aí depois eu vou lichar as madeiras, aí nós começamos a montar, acho que eu não fiz uma, eu mostro que estava fazendo todo o toque da planha, porque eu achei que era necessário, ia baixar muito tempo, mas aí eu vou lichar as madeiras e nós vamos para a montagem, tá bom? Então eu vou lichar aqui, Como você pode ver, o processo é muito simples e tranquilo, essas peças aqui para cortar também, acho que eu não mostrei, mas você faz um quadrado e depois você tem esse pedaço aqui, nesse caso aqui, eu tenho 15 centímetros, tá? Agora a medida dessa peça, de altura, é 40 centímetros, ele vai assim, ele tem 40 centímetros, mais a prancha que vai em cima aqui, de uns 5 centímetros, vai ficar mais ou menos 45 centímetros de altura, 45 centímetros de altura do banco, tá bom? A largura disso aqui, tem 43 centímetros, mais o assento mesmo, só tem 38 centímetros, mas nós vamos ver a montagem daqui a pouco. Olha, isso aqui eu já lichei, isso aqui é o assento, aqui tem uma trinca, essa madeira, mas aqui é para nós formar uma massinha, própria madeira e nós fecha, tem outro aqui também, outro perfeitinho, esse daqui é o pé, está aqui embaixo, já estão tudo aqui montuadinho, para nós montar já. Eu estou terminando aqui essa outra aqui, e como você viu, a gente pode usar apenas uma esmerdilhadeira, como essa que você viu usando, é bem simples, não precisa ter ferramentas sofisticadas para fazer esse tipo de servicinho, um servicinho bem simples, como você vai acompanhar, tá bom? Bom, então vamos começar a montagem, aqui eu coloquei essa parte de baixo, coloquei essa peça aqui para poder, aqui ó, deixando um espaço passando, porque, como eu falei antes, o sistema econômico que eu falei, era o seguinte, aqui nós vamos fazer um, vamos enxertar o melhor, colocar um braço aqui, para segurar o encosto, tá? Aqui está de cabeça para baixo, está vendo? Coloquei essa peça aqui só para arriscar, veja, está vendo? Só para arriscar o lugar que eu vou furar para colocar os parafusos, beleza? E depois eu vou colocar os bracinhos aqui, depois que eu vou botar essa parte, coloquei os bracinhos aqui para colocar o encosto, beleza? Porque assim, na verdade, essas peças eram pequenas, não dava para fazer todo esse trabalho, aí nós temos, vamos improvisar. Agora eu vou tirar as peças, aqui no lado também eu já risquei, ó, e vou furar, então vamos parafusos. Vou colocar quatro parafusos. Lembrando também que esse serviço você pode fazer com a furadeira simples. Tanto essa parte de você furar, quanto a parte de parafusar. Essa furadeira começa aqui, por exemplo, ó. Essa furadeira, ela tem velocidade controlada pelo gatilho. Se você apertar pouco, ela vai girar devagar, entendeu? Se você apertar com pouco, bastante, ela começa a girar mais rápido, entendeu? E uma furadeira como essa, ela vai fazer todo esse trabalho. Essa parte é de baixo. E essa daqui é de cima. Antes de parafusar, eu vou aumentar esses furos. Mas não até embaixo, só até um pouco na madeira, para poder esconder as cabeças do parafuso. Essa é uma bloca mais grossa, um pouco mais... E assim eu faço com todos. Ó, aqui nesses buracos, eu furei primeiro com a bloca fina, vai entrar o parafuso, mas depois peguei uma bloca mais grossa e furei um pouco mais, ó. Porque agora eu posso parafusar e a cabeça do parafuso fica aqui dentro. Depois eu coloco aqui com os cravos e não vai mostrar a cabeça desse parafuso depois, certo? Bom, como eu já mostrei aqui o parafuso, eu... Veja como ficou. Tranquilo. Não, a mesa toda. Ó, ficou tipo um desenho. E aqui, com a bolinha, eu vou colocar o encosto, tá bom? Coloquei os parafusos quase tudo, falta um parafuso. Como eu já mostrei antes, ó. Bem tranquilo. Você vai ver como é. Para esconder a cabeça do parafuso. Pronto. Está tudo parafusado. E depois, como eu já falei, vou tampar tudo com os cravinhos. Beleza? Então está feita a primeira parte. Agora eu vou fazer as pecinhas que vão aqui, os bracinhos que vão aqui, para nós colocar o encosto. O encosto está... Está para ali. Eu já mostrei. Vou botar aqui o arrapamento nele. Tá bom? Agora nós vamos fazer o encosto. Coloca o encosto. Essas peças aqui, está borrachadas. Aí depois nós tampamos para ela. O encosto nós podemos fazer assim, com inclinação correta. Mas aí, no caso aqui eu vou fazer com inclinaçãozinha assim, muito pouca. Eu poderia encostar aqui também, né? Só que no meu caso aqui, eu vou ser um pouco afastado. Bom, agora eu vou fazer aqui atrás, ó. como eu já falei, vou colocar aqui uma peça, para poder fazer o encosto. Certo? Nesse caso aqui, que é o encosto de inclinação leve, eu vou usar uma peça como essa aqui. Essa peça tem quatro centímetros de grossura. eu vou cortar aqui e aqui, e fazer dela um, como se fosse um leve, um leve triângulo aqui. Certo? Mas aqui, você pode usar a inclinação que você quiser no encosto. Você pode usar assim, ou até reto, se quiser. Certo? Agora, para fazer a inclinação aqui, o que eu vou fazer? Eu vou medir aqui vinte centímetros, como já me risquei. Esses vinte centímetros aqui, é a parte que vai aqui embaixo. E essa outra parte aqui, é onde vai encostar a madeira do encosto. Vou riscar, assim, ó. e assim. Aí, eu vou cortar aqui e aqui. Esse corte aqui, ele fica, ele é muito bom se você cortar na serra de bancada. Na serra de mão, dá um pouco de trabalho, um pouco põe, tá? Mas eu vou cortar e já, você já vê. Ó, já cortei a madeirinha, Ficou assim. Agora, vamos ver se vai dar certo. Então, em curso, você quer com essa inclinação. Veja aí. Veja mais de longe, para ver como é. Fica assim. Mas como eu falei, esse madeirinho, eu fiz a madeirinha com quatro centímetros. E depois, fiz a inclinação, cortei, fiz a, cortei com quatro centímetros. Eu cortei com essa inclinação. Então, se você quiser uma inclinação menor, você pode fazer uma madeirinha menor. Mais, ou seja, mais, mais estreita. No caso aqui, eu fiz quatro centímetros, pode fazer com três, com dois. Na verdade, você pode fazer com quatro, e fazer essa inclinação um pouco, mais grossa. Não deixar muito fino aqui na ponta, como eu deixei. Certo? Pode deixar um pouco mais grossa aqui na ponta. Agora, se você quiser uma inclinação maior, você deixa mais grossa aqui, com cinco centímetros, com seis. Aí, a inclinação fica maior ainda. Aí, você vai queimando. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou só parafusar ela aqui, e depois parafusar aqui no encosto. Esse encosto aqui, no caso específico, eu vou deixar ela com um pouco mais alta. Tá bom? A primeira coisa que eu ando a fazer aqui, vou tirar essa madeira daqui, vou deitar essa aqui, no chão, e parafusar aqui. Agora, eu fiz três furinhos, de acordo com os parafusos. Vou parafusar ela aqui. uma ventania. Uma ventania. esse trabalho que eu estou fazendo, com essa madeira aqui, eu vou fazer tudo isso, numa peça só. Mas, como eu já falei no vídeo antes, essa peça, essa é estreita. Eu tenho que ter uma bem mais rara nessa peça, para que eu pudesse um corte nela toda assim. Mas, como ela já era um pouco escassa, aí eu voltei para fazer essa adaptação, esse encheio. Tá bom? Pronto. Tá pronto. Aqui atrás, ó. Eu nem filmei mostrando, como fazer aqui, porque esse aqui é simples, que só você, como já lhe expliquei, como fazer essa pecinha, que é só você escolher a altura, que você prefere, e beleza. Parafusar. E já era. Bom, se você gostou, deixe o seu gostei, e até o próximo.